E se tem cachaça o polvo fica, o polvo fica, no embalo da Curicica. Então deixa, deixa fluir, gente. Bota mais um gole pra mim pra ficar legal. Pra mim também. Valeu, Curicica. Valeu. É muito samba no pé. Alô, Luizinho. Deixa fluir. Valeu, Leandro. Alô, metricolor de Jacarapaguá. Boa hora, hein? Arrepia, Curicica. Seu Zé. Desce uma pinga pura, hoje ninguém me segura, nem tem hora pra fechar. Agora vou contar uma história, tudo bem, cachaça não faz mal a ninguém. Ouro verde cobiçado em mãos portuguesas. A brigando obrigado a plantar a riqueza. Um dia, um dia a garapa fermentou. A pinga forte, a pinga forte na ferida fez a flor. Se a pinga boa, eu também quero provar. Se a pinga é boa, eu também quero provar. Ouro verde cobiçado em mãos portuguesas. No embalo da Curicica, seu Zé. Desce uma pinga pura, hoje ninguém me segura, nem tem hora pra fechar. Agora vou contar uma história, tudo bem, cachaça não faz mal a ninguém. Ouro verde cobiçado em mãos portuguesas. A brigando obrigado a plantar a riqueza. Um dia, a garapa fermentou. A pinga forte na ferida fez a flor. Ouro verde cobiçado em mãos portuguesas. Botou fogo na cachaça e fingiu queimar as águas. Mas o índio até desmoronou. Essa marmada deixa a mocidade louca, louca, louca. Se a pinga é boa, eu também quero provar. Vem que essa caminha enjoa, lá vou eu de bar em bar. Essa marmada deixa a mocidade louca, 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 louca. Se a pinga é boa, eu também quero provar. Vem que essa caminha enjoa, lá vou eu de bar em bar. Entre um gole, essa ideira, a coroa de uma bobeira que é volta por isso. Esquentou, esquentou. Esquentou, lá nas gerais. Minha velha guarda, meu gestante, meu gestante, meu gelado. Um gole, o samba não tem fé. Marapo é fogo, aleluia, quero beber para ti. E mistura com limão, cachaça não é arraão. Bate o samba, que o samba vai começar. Alô garçom, faz a banquinha pra cá. E se tem cachaça, o povo fica. O povo fica no embalo da Curicica. Bate o tambor, que o samba vai começar. Alô garçom, faz a banquinha pra cá. E se tem cachaça, o povo fica. O povo fica no embalo da Curicica. Valeu, 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 Curicica.